Olá pessoal, bem-vindos então, a gente vai começar a falar hoje dos sistemas de produção utilizados em movimentos de cultura de corte, na verdade a gente vai fazer uma divisão do manejo aplicado nas diferentes fases de criação, de cria, recria, engorda ou terminação, a gente vai falar um pouquinho de forma mais ampla, mais geral, os principais aspectos, bem, a gente vai começar a falar pela cria, que se tem a maior parte do conteúdo e pontos a serem vistos, então a gente vai falar da questão dos erros, os primeiros cuidados, quais são os índices zootécnicos que importam nessa fase, que seriam as boas práticas aí de produção e também, então a gente vai falar também um pouquinho de manejo reprodutivo, mas falar da questão do preparo de matriz para a estação de monta, e a questão dos touros, identificação de cio, e as épocas de parição, tá, nas diferentes aí formas aplicadas. Bom, começando pela cria, né, nada que corresponde, na verdade, o período do parto, né, o nascimento, até o desmame, então um desmame natural que ocorre, né, dentro dos bovinos em torno aí de oito meses, mas logicamente varia conforme aí a habilidade materna da mãe, né, da vaca aí, então perto da raça, depende muito do manejo do ambiente do bezerro, tá, é uma fase crítica, assim, né, em decorrência da própria, é um, o bezerro ele fica muito incertível a doenças, é uma fase crítica, já que o peso do desmame é um fator bastante importante, então o desenvolvimento do bezerro nessa fase, ela vai, logicamente, refletir nas próximas etapas de criação, né, então o peso do desmame tá muito relacionado a questão do abate, também o peso do abate, né, então no final do período de cria, espera-se aí que tem aí, é, corresponda geralmente a 25, dependendo do bezerro, se ele for bem precoce, também dependendo da raça, da genética, né, envolvida aí também, chegando até 50% do peso ao abate, né, então isso tá associado muito à questão da melhoria, né, em aspectos da conversão alimentar, né, deficiência alimentar, e logicamente, tá por trás tudo disso, a genética, né, nos programas de melhoramento aí aplicados na bovinocultura de corte, né, então a genética é importante, além disso, a nutrição, né, outro ponto que tá associado bastante, que interfere nesse aspecto, né, que é o fator ambiental, então 50% do peso vivo do desmame, né, tá associado aí a uma dieta de qualidade, e pode também variar conforme o sistema, né, de produção e exigência, né, sistema mais intensivo, sistema extensivo, uma forma correta de desmame, tá, então tudo isso tá associado. Outro ponto bastante importante, né, é a sanidade, então a sanidade muitas vezes, né, manejo sanitário acaba ficando por último, digamos ali, assim, na lista de preocupação do criador, né, do próprio técnico também, é a fase de maior risco, então o sistema de acria, né, né, corresponde até ao desmame aí, você tem aí um certo índice de mortalidade, eu coloquei até aí entre 4 índices, o aceitável, mas logicamente, nenhum morte é aceitável, né, mas dados as circunstâncias, né, onde você tem aí estações de monto, você tem uma aparição, uma quantidade grande de bezerros, isso vai também estar relacionado com a mão de obra aplicada, né, que você tem disponível na fazenda, na propriedade, tem a ver também aí com a questão do ambiente, né, então a mortalidade geralmente está associada de causas, né, infecciosas, parasitárias, né, e até ambientais dependendo, a questão da umidade, seca, tem a ver também aí com as fortes chuvas, mas geralmente são casos infecciosas e parasitárias, tá, aqui está as principais doenças infecciosas associadas à cria, né, onde você tem aí uma certa mortalidade, uma das principais é sim a diarreia no natal, geralmente causadas por vírus, né, você tem o rotavírus, o próprio coronavírus bovino determina aí o processo bastante severo da diarreia no natal, e aí tem também parasitária, né, a falência infecciosa não, mas você tem de origem parasitária com a mapeziose e anaplasmose também, né, que causa aí um problema sério, mas é mais fácil o controle, né, o produtor já está bem, é, é, conscientizado, um dia o conscientizado, mas informado sobre essas doenças, então, protegendo dessas doenças na, na cria, né, na, perdão, na, 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 na matriz, né, no reprodutor, na geração, F1, na geração, na geração, colocar, né, perna, parental, perdão, você já tem aí o controle para ir e impede a transmissão para progene, né, para as suas, é, para sua prole, e ainda tem a broncopenomunia, geralmente de origem bacteriana, e aí vem outro problema que é a ufaloflebit, né, que é a infecção aí da veia, né, infecção aí mais circulatória, ocasionada pela infecção do umbigo, né, uma ufalite aí também, então, geralmente as causas para essa doença, é uma cura incorreta do umbigo, né, mas principalmente a colostragem, tá, a colostragem aqui é o fundamental, então, às vezes você tem um problema, seja na, na observação, né, uma assistência, é, no, no pós-parto, onde você vai ter aí que, diretamente fazer esse bezerro mamar, né, ele tem que mamar nas primeiras horas, então, é uma consequência bastante importante, é uma, né, que, uma causa bastante importante aí, cuja consequência são essas doenças, principalmente dia de reino natal, tá, e o cuidado com o ambiente, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai começar a falar um pouquinho da colostragem, de forma mais especial também, tá, é, de forma mais geral, rápidos, principais aspectos, é, porque ela passa a ser uma prática, é, fundamental, né, não tem como você não se atentar à, né, observação, à, a questão se o bezerro está ou não está ingerindo uma quantidade de colostro e a qualidade também do colostro, tá, então, para que que é necessário o bezerro mamar o colostro, né, no início, porque tem uma placenta totalmente diferente, né, dos nossos seres humanos, dos suínos, por exemplo, né, você tem uma placenta do tipo epitélio-coreal, né, ou também chamada de sindésimo-coreal, o que que isso significa? significa que você tem a circulação placenta e do feto, elas são independentes, vamos colocar assim, elas não se comunicam, você tem uma membrana, né, basal aqui, uma camada basal celular, que impede essa ligação entre o sistema circulatório fetal e o sistema circulatório placentário, tá, então, isso faz com que você tenha uma dificuldade muito grande da passagem de anticorpos e células de defesa da mãe para o feto, tá, e isso faz com que o corpo que seja a única forma do feto adquirir esses anticorpos, por meio da ingestão do colostro, então, ela é fundamental, tá, então, tem baia, ele já nasce com baixo título de anticorpos aí, de monoglobulinas, então, a única fonte é o colostro, né, a humanidade passiva aí sendo transmitida. Bezerro nasceu, mama, né, já coloca ele para mamar, por quê? Após a limpeza, né, certinho, deixa a vaca dar uma lembrida, aquela limpeza, uma massagem, e aí, né, coloca ele para mamar. Até 3 horas após o parto, esse animal, ele tem que estar mamando, né, então, período mínimo aí de ingestão do colostro de 12 horas, o máximo aí de 72 horas, tem que acompanhar, você tem que estar vendo se o bezerro está mamando, tá, se ocorrer uma fase de ingestão de colostro, a probabilidade de mortalidade do bezerro é muito alta, principalmente em criações onde você não tem uma separação adequada de lotes, né, com idades diferenciadas, ou se você não tem um piquete de parição, esse animal, ele nasce no meio de um rebanho, tá. Então, o colostro, pessoal, nada mais é do que uma secreção, né, acumulada a glândula mamária aí, digamos assim, no terço final do parto, ele faz um sequestro, né, de anticorpos da circulação sanguínea da matriz, né, da mãe, passando agora para a glândula mamária, então, retira essas proteínas, essas imunoglobulinas ali, da circulação, e sobre a influência dos hormônios aí da reprodução, como o estrógeno, progesterona, você tem esse sequestro, você tem esse aumento aí dessas proteínas na glândula mamária, então, é uma composição do colostro isso, né, aumenta a proteína, mais proteína do que praticamente gordura e lactose. Então, no início, você tem uma concentração muito grande de alguns tipos de imunoglobulinas, né, a IgA e a IgG, tá, e quando você vai perdendo, passando o tempo, essas imunoglobulinas vão caindo, a concentração da glândula mamária e vai aumentando a concentração de gordura e lactose, ou seja, o colostro vai se transformando em leite. Quando isso acontece, você já tem uma alteração, né, de IgM, PP e IgE. Aqui já são outras imunoglobulinas mais inespecíficas, tá. Qual que é a vantagem da IgA e IgG? IgA é a chamada imunoglobulina de membrana, ela vai estar presente aí no trato gastrointestinal do animal e trato respiratório. Então, a ingestão desse IgA, ela é facilmente absorvida pelo trato gastrointestinal, principalmente gastrointestinal, não, perdão, pro trato intestinal, tá, e a IgG é a hemoglobulina mais específica, tá, ela é própria aí pra cada agente infeccioso que a mãe entrar em contato, que for estimulado com ela ou ela foi imunizada, ela vai produzir uma hemoglobulina específica pra esses patógenos, que vai estar presente no colostro e o bizerro vai ingerir, tá. Então, a IgG aqui, ela é mais predominante, é quase 65, dependendo da raça e dependendo da forma como foi preparada a mãe, né, pra melhoria da qualidade do colostro, pode até ser, até 90% da constituição do colostro é IgG, pra ver o quanto é importante, tá. Então, depois você tem essa alteração. Então, aqui só pra fazer uma comparativa com as espécies, né, que pega suínos e ruminantes, né, praticamente, você mantém aí ruminante uma concentração também grande de IgG, a partir do momento que transforma em leite, mas, logicamente, depois isso daí acaba reduzindo, tá bom. Então, o que com o colostro, né, o colostro vai ser absorvido no trato intestinal, e aí você tem uma proteína que ela é não degradada. Qual que é essa importância? Quando sabe que o sistema, vocês já viram isso lá no segundo ano, né, só relembrando pra vocês, o colostro, né, o trato gastrointestinal do animal, do ruminante, você tem todas as suas funcionalidades, né, então uma delas é a degradação de proteína. E as imunoglobulinas, que a maior parte delas são proteínas, dependendo da, né, da idade, o animal, e se, logicamente, se trata digestório, ele não tá desenvolvido. Então, com isso, essas proteínas e essas imunoglobulinas, elas não são degradadas no trato gastrointestinal. Você não tem ação ali de proteases que fazem a degradação. Então, você tem uma baixa atividade proteolítica, né, e dessas enzimas intestinais. Então, isso faz com que a proteína não seja degradada. No entanto, né, essa imunoglobulina, ela vai se ligar a receptores dessas células que estão no epitélio da luz intestinal. E isso faz com que essas proteínas consigam ser absorvidas, né, gasta-se energia, absorção ativa, mas vão ser absorvidas e caem na circulação sanguínea, tá, caem na corrente sanguínea. Qual que é o problema, né, de você deixar de observar o seu bezerro não mamar as primeiras 24 horas? Isso daqui, essa absorção aqui, tá, da imunoglobulina, ela acaba sendo perdida. Por quê? Porque você vai tendo uma reptilização e o desenvolvimento da camada epitelial do intestino, fazendo com que você perca, o animal perca a sua capacidade de absorção, tá. Além disso, o animal vai começar a ter maior atividade proteolítica das enzimas intestinais. Isso vai fazer com que os anticorpos, né, as imunoglobulinas presentes no colostro, se ele mamar depois de muito tempo, isso vai ser degradado, ou seja, não vai ter nem proteína para absorver. Então é importantíssimo aí nas primeiras 24 horas, esse animal ingerir o máximo que puder de colostro, tá. Então você tem aí, né, uma questão também de seletividade. Então, o ruminante é a única espécie que é capaz de absorver todos os 5 isotipos de imunoglobulinas, de anticorpos, de GG, IgM, A, D e E, tá. Enquanto que outras espécies, como equino e suíno, também de diferenciação da placenta, né, equino não, né, no caso também, decimocortocorial, epitelocorial, é IgG e IgM também. Tá, então aqui é outro problema, né, como eu falei para vocês, a duração dessa permeabilidade intestinal. Então 6 horas após o nascimento já começa a diminuir, né, a absorção, já tem desenvolvimento lá do tecido epitelial do intestino. Então outra questão, né, que o bezerro tem que mamar, né, então é pela presença da mãe, isso é um estímulo, o tempo de fornecimento do colosso tem que ser adequado e a quantidade e qualidade do colosso adequado. Coloco aí em torno de 1 litro e esse bezerro tem que mamar nas primeiras 6 horas de vida, tá, ou até as primeiras 6 horas após o parto, certo? Isso daqui já tem uma grande exigência para os bovinos e equinos é muito pior, né, e equinos você tem que ter aí gestão muito grande também de colostro. Só para que vocês entendam, essa questão da imunidade, tá, transmitida aí pelo colostro, que a gente chama de imunidade neonatal, tá, então você tem anticorpos colostrais, geralmente, que são produzidos na mãe, né, você começa a ter lá 100%, né, vamos colocar o número aqui, só para ver, 100%, tá, não sei da porcentagem, mas num 100, digamos assim. Então você vai ter uma queda drástica, né, de anticorpo colostral na própria mãe, no próprio glândula mamária, tá, que encerra-se aí nas primeiras 2 dias, ou com 2 ou 3 dias após o parto, tá. Com isso, o que vai acontecer? O filhote, ele vai começar, ele vai ingerir esse colostro, então esse anticorpo presente no filhote, ele vai aumentar, vai permanecer por um tempo e, lógico, o anticorpo não dura para sempre, ele vai ser degradado, chegando aí a se esgotar aí nos próximos, aqui é 24 horas, 14 dias, né, 10 semanas e 5 meses. Então lá para os 5 meses e aqui os 14 dias você tem um decréscimo ou perda total de anticorpo na glândula mamária, o que torna aí depois leite, tá. E aqui, essa curva é a quantidade de anticorpo materno presente no bezerro, tá, então é uma quantidade muito grande aí presente que depois ele vai caindo. Então essa fase aqui, ó, pessoal, de 10 semanas até os 5 meses de idade do bezerro, mas principalmente até as 10, as 10 semanas de vida, é um período mais crítico, tá, que é justamente onde você está tendo o decréscimo de anticorpo ingerido pelo bezerro. Então, um colosso de boa qualidade, a transferência ser importante, ela é fundamental, né, a transferência ser adequada, ela é muito importante. Então você pode ter aí problemas, né, a transferência, alguns mais associados à falha de produção, ou seja, um colosso insuficiente ou de má qualidade, isso muito associado a um, digamos assim, é uma questão da qualidade genética da matriz, né, da mãe, isso está associado também, né, a vaca você pode ter problemas aí no fornecimento, um colosso de má qualidade, mas geralmente é nascimento prematuro ou uma lactação precoce, uma alteração hormonal muito grande, ou qual a vaca, ela começa a produzir leite, né, muito cedo. Então, ou precisa produzir muito cedo em decorrência do estímulo aí do nascimento prematuro. Então isso pode causar, né, o colosso dele não está pronto, né, na produção não houve o sequestro, uma questão hormonal também da animal, ele pelo estresse pode ter uma alteração, e isso faz com que você tenha um nascimento prematuro. Lembrando que o colosso, ele é produzido, né, ou essas proteínas são sequestradas da circulação normal, mas sob influência de anticorpo, de hormônio reprodutivo, né, estrógeno e progesterona, aí decorre com as fases da produção. Outra questão, a falha da ingestão, né, então o bezerro ele não consome de imediato o colostro, né, um consumo inadequado, e pode haver também, pode ocorrer, né, o animal, a mãe rejeitar, né, as vacas aí, as primíparas principalmente, elas podem rejeitar, né, tornando aí uma decorrença da baixa habilidade materna, por tudo aquilo ser novo para ela, a vaca se assusta, então muitas vezes rejeita o bezerro, o bezerro fica sem ingerir o colostro. Então pode ter também associado a, digamos assim, uma vida, uma gestação de risco também do animal, onde você tem aí um aspecto nutricional baixo, né, da vaca, então pode ter nascido aí, você tem a fraqueza do recém-nascido, onde ele pode até ter dificuldade de sucção, tá, então colocar lá e estimular também. E o que pode acontecer também, a vaca ter alguma lesão em teto, onde, né, o bezerro ao mamar, isso gera uma dor e esse animal, logicamente, não vai amamentar, né, ele vai associar essa dor no momento de amamentar. Outra questão é a falha da absorção, falei para vocês, mesmo que o consumo adequado, mas você vai ter, se for esse consumo, horas depois, né, nas 12 horas, o problema da absorção intestinal que a gente já falou, tá, bom, aqui é só para mostrar para vocês o quanto que dura, né, que seria o tempo de proteção. Então você tem aí uma curva, né, acentuada aí, de anticorpo total. Então começa, principalmente nessa curva, a quantidade de anticorpo materno, né, uma concentração maior, aqui de IgG, né, que está presente na circulação sanguínea, na parte sérica, né, que seria o IgG sérico, tanto mil miligramas por decilitro de sangue, você vai ter mil unidades de IgG. Então aí vai caindo, 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 passando, né, dez semanas aí, chegando a doze semanas, praticamente quatro meses, você não tem mais nenhum anticorpo materno. Quando que o piserro que ele vai comer, ele mesmo, começar a produzir anticorpos de acordo com a exposição dele a agentes infecciosos, a corpos estranhos e tudo mais, né, somente a partir aí da quarta semana. Porém, ainda é muito baixo essa atividade do sistema imunológico do animal. Então ele não vai produzir ativamente uma imunidade, ele não vai ter um sistema imune ativo. Ele vai estar sob interferência de anticorpo materno, de uma imunidade passiva, que ele recebeu pronta, sem gasto de energia. Então enquanto você tiver uma alta concentração de anticorpo materno, o sistema imune do animal, ele vai estar muito inativo. A partir do momento que você tem uma queda, né, principalmente aí em torno da oitava semana ou nona semana, aí sim você tem o maior desenvolvimento do sistema imunológico do piserro, em decorrência da baixa concentração sérica aí de imunoglobulina, oriunda aí do colostro. Tá? O aspecto importante associado também é a nutrição, né, então a gente viu que pra maior produção você tem que ter maior peso, né, em menor tempo, melhor ainda. Então é necessário aí, além da imunidade passiva, ter outros cuidados. Tá? A questão de nutrição, eu vou deixar um pouco mais pra falar, um pouquinho mais à frente, o próprio professor Gustavo vai falar da parte de nutrição de ruminantes, então aí eu deixo mais específico que ele vai falar nessas diferentes etapas de criação. Aqui é só pra gente ter uma ideia como é que tá o sistema, né, de produção, só é uma média de índices zootécnicos brasileiros, né, e nos sistemas aí um pouquinho mais evoluídos. Então a gente observa, né, que a média brasileira, isso aqui é um dado de 2010, mas a média brasileira você tem aí uma natalidade de 60%, né, o que é muito, são muito baixos ainda, mortalidade até desmame 8%, isso é inaceitável, né, com algumas propriedades aceitam 5%, né, mas aí o ideal é que reduz aí pra baixo, menos de 3% ou 2%. Então a taxa de desmame, né, de bezerro desmamado produzido 54%, isso é muito baixo, né, mortalidade após desmame também 4%, então tem que ser reduzido. E aí vem, né, a idade da primeira cria, intervalo de tripart, que aí também já vem mais com relação a outras etapas de criação. Mas isso interfere, que eu quero que vocês vejam, que eu compara essas colunas da média brasileira e com a meta, né, que tá mais associada aí no sistema mais melhorado. Bom, então pra gente falar de cria, os cuidados geralmente estão associados à injeção de colosso, depois à manutenção da amamentação do animal. Só que pra isso a gente também tem que ter uma atenção com o manejo reprodutivo. Então aí a gente vai começar a falar um pouquinho da elaboração de estações específicas, de épocas específicas pra cruzamento dos animais, né, pra concepção e consequentemente aí a idade, né, o tempo de gestação e futuramente uma etapa certa de parição. Então, muitas produções, elas fazem períodos específicos de cruzamento que são chamadas de estações de monta. Por quê? Qual que é o grande ponto positivo, né, com relação a... A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas já adianto pra vocês. Porque vão dar aí mais condições mais especiais pra essa situação, pra esse tipo de manejo, né, visando o máximo desempenho dos animais. Então o que que seriam essas condições especiais? Maior atenção, a questão da nutrição, uma época melhor do ano em que você esteja aí, melhor condições de pastejo, né, de volumoso, né, então época aí também ia ver a época de comercialização dos animais. Então você tem que ter uma rotatividade. Se você vende bezerro, né, pra criar, desmamado, vende com cria, ou se aí der a sua terminação, você tem aí uma projeção, né, um planejamento da produção que, ah, digamos se bezerro nasceu aí, né, no meio do ano. Então ele vai estar aí em 12, 14, 18 meses pra bate, que seria uma época perfeita, né, um tempo de momento perfeito aí, ou dois anos. Então tudo isso tem que ser planejado. Tá? Então o período ele corresponde, né, que a gente vai ver aqui, né, você tem um intervalo entre partos, a média brasileira em torno de 12 meses, né, então coloca-se aí que uma vaga produz um bezerro por ano, tá? O intervalo entre partos. E aí entra a questão do período de serviço. Isso daqui é muito importante. O que é o período de serviço? É o tempo correspondente do último parto até a concepção, tá? O início da próxima gestação. Então seria o período que a vaca tem pra ser coberta, tá? Então pra aquele rebanho ser aplicado essa estação de monta aí, né, esse período específico aí que dura aí de dois meses e meio, né, da gestação até a cobrição, feta, concepção, tá? E o restante do ano aí, os nove meses, nove meses e meio, que é o tempo de gestação de um bovino. Tá bom? Feito isso, esse bezerro, ele vai colocar, essa é a média brasileira, tá gente? Vai ter o desmame em torno de sete meses, tá? Mas o ideal é que seja feito aí de quatro, cinco meses, esse desmame, né? E o período pós-desmame em torno aí de cinco meses. Então isso vai dar pro bezerro aí, né, um ano aí nesse período aí, que pode estar associado, se ele vai ser selecionado pra reprodução ou rebanho comercial. Tá? Qual a vantagem da gestação de monta? Primeiro você vai ter o conhecimento da eficiência reprodutiva do plantel. É muito mais fácil você fazer a coleta de dados de vacas, né, que foram cobertas, né, e que realmente emprenharam. Então isso já deu uma taxa de fertilidade. Você começa a ter nascimentos mais próximos numa época do ano, então você consegue pegar mais especificamente dados relacionados à cria, peso ao nascimento, você começa a ver com a época que foi no nascimento, você consegue controlar melhor a questão do fornecimento de colosso, né, alimentação do animal, né, manutenção ou não. Aqui é não, né, não ou não. Não ou não da matriz, dependendo se ela já, terceira a sessão de monta, segunda a sessão de monta, ela não emprenhou. O que que tá acontecendo? Mesmo com a boa nutrição adequada, descarta ou mantém essa matriz. Faz a separação de vacas príncipes para vacas vazias, isso daqui é importante. Por quê? Porque o manejo aplicado à vacas príncipes tem que ser muito adequado, ele tem que ser perfeito para falar a verdade, né, para você ter uma gestação e um nascimento adequado também do bezerro. Use de mão de obra programada, que é um dos grandes, digamos assim, pontos positivos da sessão de monta, por quê? Porque é onde você vai ter uma assessoria técnica específica para reprodução. Então, muitas vezes, você vai nos lisa, médicos determinados ou tecnistas que estão associados a reprodução, né, contratados para fazer reprodução, eles vão trabalhar por um certo tempo. Depois fica a cargo aí de outros, né, maltratadores, criadores aí que ficam, mantêm, observação da gestação. Tá? E, logicamente, só animais que vão nascer numa mesma época. Então, uma facilidade de você ter um lote homogêneo, esses animais se desenvolvendo conjuntamente, né, até as próximas estações, próximas etapas de criação, melhor dizendo. Tá? Então, quanto menor foi a estação, esses animais vão nascer mais próximos. E isso faz com que você tenha uma maior homogeneidade do lote. Só que isso, para você ter isso, né, desde o início, né, vou estabelecer uma estação de monta agora. Não tenho nem ideia, deficiência reprodutiva do plantel. Você vai ter que fazer uma estação de monta maior, né, torna aí de 4, 5 meses, dependendo, para você ter uma ideia de como esses animais estão. Mas, se forem juntos, nessa mesma interferência presídica do touro, 3 meses é suficiente. Você tem estações de monta já redondinhas, que funcionam de 2 meses, são 1 ano, né, isso monta natural. A gente está falando. Tá? Então, o objetivo geral é que você tenha 80% dos cios até 50 dias, seria o ideal, né, então, para que você ter uma garantia de entrada na próxima estação de monta. Então, a duração do período de serviço, né, que geralmente é em torno de 2 meses e meio, mas você põe 3 meses, né, então, um pouco anterior, menos que 90 dias. Tem a ver com a taxa de natalidade, você vai ter um controle zootécnico melhor, né, então, e vai pregando gradualmente, aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Tá bom? Para o emprego imediato, tudo está mais a ver com a questão se vai ou não descartar ou vai ter uma matriz de reposição, né, então, anovilhas aí em torno de 300, 330 quilos de peso vivo entram, já estão propícias a entrar na extensão de monta, né, e as primíparas, ou seja, realmente antecipa um pouquinho. Por quê? Porque a primeira época tudo é novo, né, então o animal ainda não tem aquela certa habilidade e o costume com manejo aplicado, tá? Outro ponto que está bastante associado, gente, é a escolha de quando se fazer a estação de monta, porque ela tem, logicamente, vai ter total relação de quando esses bezerros vão nascer, né, que é a estação de parição. Então, você tem que levar em consideração duas coisas. Primeiro, pensar a exigência nutricional das matrizes, né, e qual é o melhor período para nascimento. Então, isso daqui é um exemplo, né, considerando os meses aí de janeiro a dezembro. Se fizer uma estação de monta na época das águas, né, se a gente for colocar aqui, principalmente na região sudeste, você tem aí, né, uma maior chuva, no começo do ano, né, você tem aí de outubro a março e depois você tem um período de seca, né, maior de estiagem, você faz uma estação de monta no começo do ano e esse bezerro nasce no final do ano, né, dois meses e meio, nove meses depois, ele vai ter lá de outubro, novembro e dezembro. Então, se você fizer uma estação de monta de três meses, janeiro, fevereiro e março, esse animal vai nascer na época das águas aí, né, da aparição. Então, qual que é a vantagem de se fazer em janeiro, fevereiro e março? Ele vai ter maior produção, né, acúmulo de pastagem em decorrência de chuvas. Isso, para a matriz, você vai, você vai conseguir suprir a exigência nutricional dessas matrizes, né. Você vai ter o melhor estado nutricional dessas matrizes, que uma vaca, para empenhar, ela tem que estar bem nutrida. Comida que faz uma vaca empenhar, tá, não adianta você ter um touro, um grau de utilidade, de desempenho excelente, uma vaca também, que tenha aí uma aspecto reprodutivo excelente, mas se ela não tiver nutrição adequada. uma vaca sem nutrição, ela é uma vaca infértil, tá, então sempre lembra disso, o que faz uma vaca empenhar é comida, é alimento, tá, não precisa ter aí, suprir essa exigência nutricional de uma vaca que vai para período reprodutivo. Para quê? Para que ela manifeste-se, se não manifestar, logicamente, aí acabou, tá. Quais pontos positivos, né, em decorrência aí, da aparição, também ser nas épocas da água, a lactação, né, então você vai ter, para o animal continuar produzindo leite, ele também tem que estar ingerindo, porque ele tem que estar ingerindo uma quantidade para ele se manter, outra questão também, para ele poder é, 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 produzir leite, tá, então, isso tem a ver também com a disponibilidade de alimento, então no caso, forragem, tá, a vaca não emagrece para produzir leite, né, então isso vai dar mais tempo também para esse animal, enquanto ela está fazendo a leitamento, ela já pode entrar no novo período de serviço, para a produção de novo bezerro, tá, então se o mais rápido, olha lá, diminui o período, né, após o desmame também, a cria, ele vai ter, chegar no momento de melhor pastagem, com isso pode ter mais desenvolvimento, então aqui nessa época, você pode fazer um desmame mais precoce, porque esse animal, ele já entra aí, num processo, ele vai pegar o início aí, dessa ação, das chuvas, tá bom? E a desmama, geralmente você faz de maio e junho, né, então é na entrada do período de seca, você faz a desmama, então onde você vai recuperar a matriz, e o animal, ele chega no período de seca, com melhor condição corporal, né, para enfrentar esse período de estiagem, no caso de uma produção mais extensiva, tá, alimentação suplementar os bezerros, né, então você vai precisar suplementar esses bezerros, já que ele está entrando no período de seca, então como ele tem, digamos, pesa menos, come menos, né, então o menor consumo de matéria seca, comparado aí com a questão da matriz também, mas, né, outro ponto, também se for para a venda da cria, né, você vende a cria com a melhor condição corporal, né, já que o animal já passou por um período de seca, uma alimentação do animal, né, lactação foi bem feita, em decorrência de ter suprido as exigências de nutrição da matriz, né, tudo isso tem a ver, né, mas o pessoal fala, pô, desmama, e desmama, né, na época das águas, né, a aparição na época das águas, qual que é o problema? Tem criador que não gosta, por quê? Geralmente o bezerro começa a ter problema, você tem diarreia, você tem muito problema, né, você tem queda de pelo, o bezerro começa a ter queda de pelo, fica feio, e aí vai, tem várias justificativas aí, muitos consideram alopecia para a questão da queda, né, que é a queda de pelo aí, ou falta de pelo, né, decorrência do nascimento na época das águas, aqui não é desmame, tá, é aparição, que eu tinha colocado no quadro anterior, tá, e se a gente fizer aqui, geralmente feito, a estação de monta no final do ano, logo depois, entrando na época das águas, né, vamos colocar assim, você vai ter um local seco de nascimento, tá, essa é a grande vantagem, falam assim, ah, mas daí você não vai ter mortalidade, você não vai ter alopsia, não, mentira, você pode ter, são causas ambientais, mas também são causas relacionadas a manejo, você vai ter que adaptar, né, e a desmama, se é a estação das águas, você vai ter que fazer uma alimentação suplementar depois das matrizes, sempre lembrando que ela tem maior consumo de matéria seca, né, comparada aí, ao bezerro. Ah, professor, então você é um fiel defensor de uma estação de monta no começo do ano? Falei, não, não é de maneira nenhuma, ninguém pode ser assim, já que, ninguém, a gente não pode estabelecer aqui uma receitinha de bolo que deve ser seguida, né, a risca, já que, toda propriedade, você vai ter manejo diferente, você vai ter uma estrutura diferente, um rebanho diferente, e logicamente, a situação, você tem que se adequar melhor a cada tipo de propriedade, a cada tipo de manejo aplicado, tá bom? Só mostrando aí os dois lados da situação. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho desse preparo das matrizes, então, logicamente, já tem que estar uma condição corporal e sanitária impecável, tá, sempre lembrando que existem doenças reprodutivas, doenças associadas aí à reprodução, que pode desencadear mortalidade fetal, mortalidade do bezerro neonato, pode determinar infertilidade, pode também ter a transmissão da vaca para o touro, do touro para a vaca, então, sempre é bom, é importante você ter um controle, né, se é uma propriedade que trabalha, né, que faz estação de mão, trabalha com manejo reprodutivo, que faz venda de cria, e precisa, né, e tem já um plantel bastante desenvolvido, e uma rotatividade muito grande de animais, é muito importante você fazer o controle, o acompanhamento dessas doenças, né, pelo perfil cérico, se tem ou não tem, imunoglobulinas, então, são doenças importantes como a brucellose, a leptospirose, né, e aí duas doenças virais que são controladas por meio de vacina, também, né, que todas têm, brucellose obrigatória, vai fazer, você diminui bastante a incidência, leptospirose, são duas vacinações por ano, você tem que fazer, tá, que tem uma causa, eu acho a leptospirose, só fazendo parênteses aqui, pessoal, é uma das doenças mais negligenciadas que se tem, né, tirando aí o que faz criação intensiva, que você tem maior predisposição a ter as doenças, mas a leptospirose, ela é muito negligenciada, né, em casos, principalmente em épocas de chuva, tá, esse animal, ele tem que estar vacinado, ele precisa ter, porque é uma doença reprodutiva que pode determinar aí, morte fetal, também, aborto, tá, além disso, das doenças, dessas duas doenças bacterianas, brucelose e lepto, a gente também tem que ter maior controle contra as duas doenças virais, que é a BVD, né, a diarreia viral bovina, e a IBR, que é a rinotraquite infecciosa bovina, que também, são doenças causadas aí por vírus, tá bom, e tendo a vacina para eles, então, condição sanitária também tem que estar adequada e de conhecimento, outra questão, o estado corporal é diferente de peso corporal, chega lá a vaca, pô, essa vaca tá bonita, tá gorda pra caramba, né, tá grande, tá pesada, né, muitas vezes o estado corporal não tá adequado, por quê? O estado corporal é relacionado com o aspecto sanitário também, tá, então, o score corporal aí, geralmente, de 5 a 6, tá, é o ideal, para que se tenha aí, essa questão, qual que é o problema do estado corporal? Porque ela induz, né, com relação a manifestação do cio, né, você vai influenciar na manifestação do cio, então, magra, dependendo da idade do animal, ela vai manifestar com 19, né, outro com 34 dias depois, 46 dias, né, moderada, aí é boa, a estado corporal, ela vai reduzir isso daí também, né, um pouquinho aí, mantendo o rosa mais homogênea também, vai manifestar por mais tempo o cio, tá, e o touro? Como que você vai preparar? Né, então, logicamente, o touro, ele acaba sendo grande, né, vou colocar assim, sinônimo de genética, para você incorporar num rebanho, né, ah, quero mudar minha vacada aqui, quero começar a fazer o cruzamento, né, com raças europeias, vou pegar aí um ângus, vou pegar um limousão, quero pegar um, um ré de ângulo, tá, um charolês, belgian blue, e aí o que for, né, para todos os tipos, todos os gostos, todos os mercados também, então, você vai precisar de um touro de potencial genético superior, aí, que também seja muito adequado, né, adaptado ao ambiente, não adianta nada a gente pegar um touro de malta exigência nutricional, que tenha aí uma acessibilidade maior, a questão de temperatura, né, e jogar ele lá, numa temperatura média de 40 graus, né, já que um touro de origem europeia, você não vai ter, lógico, um desempenho adequado, né, e você tem conhecimento também, da característica, né, reprodutiva desse touro, como que você é feito isso? Todo touro, né, logicamente, que vai para os bancos de sêmen, para as grandes empresas aí, que fazem comercialização de sêmen, você tem que ter um perfil reprodutivo desse animal, esse perfil reprodutivo se dá, desde as características de estado corporal, mas principalmente da qualidade do sêmen, né, que é feito aí pelo teste andrológico, então, o teste andrológico, ele vai ter, é, vem aí o cartão de visita daquele animal, né, então, de habilidade espermática, uma série de outros, é, parâmetros ali, tá, tem que ter uma condição em estação de monta, né, você tem que ter uma avastagem adequada, e fazer uma segregação das fêmeas, né, as fêmeas que vão ser, vão cobertas aí, tá, outra questão, né, então, você pode ter aí também aspectos relacionados entre os touros, né, uma questão de dominância também, então, onde o touro mais dominante, ele acaba expulsando esses touros, mas para a periferia, então, o uso de um ou dois touros, né, numa vacada, acaba sendo, dois touros ou mais, acaba sendo bom, por quê? Porque muita da vacada, que não, digamos assim, que fica mais, é, é, né, da bagunça, vamos colocar dessa maneira, é, tem menos chance de ser coberta, né, então, o touro dominante expulsando, esse touro dominado, né, o mais fraco, entre aspas, ele acaba indo para a periferia, e fazendo a cobertura dessa vacada, que estava mais por fora, então, logicamente, isso aumenta as chances aí de concepção também, ah, professora, e quanto, quanto touro que eu uso por vaca, qual que é a relação, né, a relação é em torno de uma vaca, um touro para cada 25, ou um para até 30 vacas, tá, mas isso varia conforme a época do ano, então, no início do ano, cheia, dependendo, você vai ter um para 35, né, em do ano, você pode estar aí, um para 60, no meio da idade, perdão, tá, na época do cio, é, então, no início, em sessão de monta, um para 35, no meio de uma sessão de monta, né, porque os animais já tem maior probabilidade, de já ter entrado no cio, ele pode cobrir até 60 vacas, né, no fim, aí, uma para 100 vacas, né, então, já tem uma cobertura muito boa aí, bom, isso de monta natural, mas, também, você tem os sistemas, você tem a utilização de insseminação artificial, apesar de ser uma prática bastante difundida, né, para a insseminação artificial, ela é bem, bastante aplicada, logicamente, ela está muito abaixo ainda, da estação, né, que seria de monta natural, ah, professor, a estação de monta também compreende o uso de insseminação, artificial, lógico, né, depende do manejo do animal, a insseminação artificial, você tem aí, sim, uma taxa, né, de sucesso muito grande, é uma forma mais induzida, você tem que ter uma, também, para fazer a fazenda de insseminação artificial, você tem que ter todo, também, um protocolo de sincronização de cio, né, então, entra lá, a questão do GNR, do GNRH, você tem, também, né, o uso, dos hormônios, aí, para a estimulação de cio, tá, então, 7%, geralmente, a média, vão colocar aí, em torno de 8%, tá, das propriedades nacionais, utiliza o insseminação artificial, também, ou, usa, ou apenas ela, tá, então, se for feito, o uso exclusivo de insseminação artificial, por que, que as propriedades, não usam somente, de insseminação artificial, porque é uma grande chance, de você não ter preguês, né, se você utilizar só a insseminação artificial, a taxa de preguês, ela tende a ser menor, em decorrência, por que, por que, só, porque, lembra, insseminação artificial, você pode fazer, aí, de duas doses, né, você tem, aí, certo, manejo, duas ou três doses, normalmente, são duas doses, aí, separadas por um intervalo, você tem que acertar na mosca, o tempo, né, esse animal, ele já tem que ter ovulado, então, o cio, logicamente, demonstrado, então, você tem que ter, né, esse animal, como se fosse um reloginho, você saber certinho, quando aplicar, e quando fazer o reforço, né, então, tem que estar envolvido na questão, de duas situações, primeiro, detectou o cio, quanto tempo depois, eu vou disseminar, tá, e, para você fazer, logicamente, uso adequado, da insseminação, então, isso é muito utilizado, em programas de cruzamento industrial, em um taurino, até, né, em gado europeu, em decorrência, por que? Porque a insseminação artificial, acaba sendo um único recurso, tá, em gado, pode estar mais, rufinado, o temperamento do animal, também, né, então, muitas vezes, a vaca, né, não aceita o toro, tem tudo isso, você vai fazer em insseminação oficial, né, então, os programas de melhoramento genético, as doses de semi comercializadas, né, já que não é possível, muitas vezes, levar o toro até a propriedade, para ele fazer, e colocar ele, três meses lá, para ele fazer o serviço dele, né, num período de inuminação de monta, você faz a compra desse semi, em dose de semi, mantém lá refrigerado, e aí faz a aplicação das palhetas, do semi, que estão nas palhetas ali, e aí você começa a implantar um novo, né, uma melhoria genética aí, na produção, tá, é fácil a execução, então, então, hoje você tem vários centros de treinamento, de pré-examinação artificial, né, cursos técnicos aí, e se a especial deixou há muito tempo de ser, um bicho de sete cavetas, de sete cabeças, uma questão de inovação, não, ela é bastante difundida já, né, detecto-seal, né, então, utilizando o rufião aí, um rufião para cada 60 vacas, faz a vistoria diária, né, detecto-seal, separa essa vacada, né, separa e já faz disseminação, né, então, faz uma disseminação por vaca, e depois, faz o repasse do touro, então, aí vem junto com a monta natural, ela é importante, tá, faz uma dose de disseminação, desse pux, já no semi desse touro, depois faz o repasse com o touro, como que você detecta o cio, esse é um ponto chave, né, hoje existe já, né, por exemplo, aqui uma cinta que você coloca na parte ingnal do animal, onde, logicamente, esse animal, identificando o cio, ele vai subir, né, ele vai montar, e aí, põe no peitoral desse animal, e aí ele vai conseguir, não foi ingnal não, peitoral, tá, na região torácica do animal, esse cinto, na ponta desse cinto, que é essa parte aqui, ele vai estar mais para baixo, e aí, ele é cheio de tinta, tá, então, logicamente, quando esse animal montar aqui, ele vai pressionar, isso aqui é uma esfera circular de metal, como se fosse a ponta de uma caneta, ela vai soltar tinta, né, de fácil visualização, geralmente roxa aí, tem até uma foto aqui, tá, na anca aí do animal, né, na garupa da fêmea, da matriz, e vai ver que ela foi coberta, né, coberta, não, logicamente, a concepção, mas vai ter, feita, ela foi, subiram nela, né, isso é feito, a indicação, que o rufião detectou cio, né, a produção do rufião, gente, o rufião, geralmente ele é produzido, né, ou são touros, aí com menor, é, é, valor zootécnico, né, então, que sejam separados, que eles não são separados mesmo para reprodução, e o rufião, ele é produzido, entre asas, por meio de uma manobra cirúrgica, né, de desvio lateral do pênis do animal, então, o animal, ele consegue subir, tem todo o processo de citação do animal, ele consegue subir, percebe cio, só que não há penetração, né, você não tem a concepção, então, por conta dessa manobra cirúrgica, desvio lateral peniano, tá, depois, cobriu, né, fez inseminação, tudo mais, será que, entre aspas, vingou, né, será que deu certo, faz diagnóstico de preenice, né, ou tração, ou toque, né, então, a partir dos 25 dias, de, de, depois, né, da cobertura, ou da, da inseminação, você pode fazer, o tração que consegue identificar, 45 dias aí ao toque, sempre lembrando, né, que o toque, a foto da direita aqui, até onde eu estou fazendo, um toque em umas vacas, os 45 dias, né, já é o que, é um período muito pequeno, então, você tem que ter uma sensibilidade muito grande ao toque, uma experiência muito grande também, vai muito da experiência aí do, é, do veterinário, tá, no meu caso aqui, toque aos 45 dias, eu não consigo, consigo mesmo, é muito difícil você identificar, tá, então, nesse ponto de preenche, é importante diminuir o máximo o estresse animal, né, você já identifica as vacas vazias, né, você já elimina, você já, se ele, tira ela do plantel, né, dessas vacas que estavam, que foram cobertas, então, volta ela para rebanho, entra de novo na taxa de serviço, ou faz o descarte, né, que acaba sendo um parâmetro importante para a seleção, as preenche, solta no pasto, né, aparta, né, essa das outras vacas, que foram vazias, e faz a desmama das crias, no caso das vacas, né, que se já tem o cria ao pé, então, já entra para a questão da desmama, separa, e faz a desmama, novilhas, né, sempre lembrando, né, geralmente as primíparas, já colocam aí áreas distintas das vacas, para ficarem com maior observação, porque são vacas mais sensíveis, a questão de adaptação, manejo aplicado, porque aqui o manejo já vai ser diferenciado, né, com melhor, principalmente se eu voltar da questão nutricional, um passo de melhor qualidade, então, mantém-se sobre a observação, o que é que é? Porque pode ter a questão de aborto também, né, não tão frequente como a gente costuma observar, principalmente seres humanos, a questão do aborto espontâneo, mas isso ocorre, tá, também. Com a proximidade do parto, né, o que é que a gente faz aqui, de gestação, a proximidade do parto, é, você vai colocando os chamados piquetes, ou pasto de maternidade, né, uma gramínea de uma área mais drenada, seca, e que tem área de sombra, ou seja, o local fácil, bem tranquilo, também, que seja mais fácil de manejo também, então, o ideal seria que ele seja próximo ao curral, aí, que seja mais fácil acesso, tá, o ideal é que você tenha uma programação, identificou-se, ou fez seminação, fez a concepção, a partir dali, né, fertilização, o primeiro dia da gestação, faz a contagem, 15 dias antes, de dar os 9 meses, você já separa esse animal, coloca no piquete de parição, né, e mantém esse animal, até 15 dias após o parto, pra quê? pro bezerro fique firme, pro bezerro fique firme, né, pro bezerro tenha mais fácil acesso a mãe, ter a mamenta, o local separado, certinho, né, que não tenha o mesmo manejo aplicado no restante da vacada, tá, então, mantenha aí, certo, essa questão, tá bom? com a proximidade do parto, né, você tem que dar essa tranquilidade do animal, por isso que ele também tá próximo do curral, mas isso também tem que ter um manejo mais calmo, também do restante animal, das práticas utilizadas ali, você tem que estar em um ambiente tranquilo, tá, o ideal é que não tenha interferência humana no parto, tá, quanto mais interferir, somente em caso de extrema necessidade, seja em questão de retenção de placenta, prolapso uterino, ou uma demora muito grande no parto, onde vai ser necessário pelo veterinário fazer uma cesárea, tá, uma cirurgia cesariana, então, deixa, né, a natureza cria, a natureza cuida, tá, deixa que a vaca consegue adequar certinho, né, partos distóxicos estão mais associados à questão da encimação artificial também, tá, gente, por quê? Por conta da vaca ser pequena, muitas vezes escolhe um touro muito grande, de uma raça que tem aí o bezerro, um peso ao nascimento muito grande, isso vai fazer também, você ter uma dificuldade do parto, aí que já aumenta os casos de cesárea, tá, também. Um ponto importante, eu vou pegar aqui, depois eu volto nessa parte, não sei por que eu coloquei antes aqui, ah, tá, lembrei, vamos voltar aqui, tá, coloquei esse parto, por quê? A gente falou de deixar 15 dias o animal, junto com o bezerro, né, no pequeno de parição, depois disso, com o aleitamento, esse animal, o bezerro, ele já vai ter que começar a ter contato com, né, um outro tipo de nutrição, o que que é? Uma alimentação suplementar à cria, durante o aleitamento, que utilizam nessa estrutura aqui, que é o chamado creep feeding, né, ou seja, aqui é um, um, um coxo, né, o qual a vaca e o bezerro também tem disponível, e aí você faz um coxo mais rebaixado, suplementar, e faz uma limitação do acesso somente ao bezerro, né, tem as vigas aqui, ó, aqui tem uma, né, uma, uma ripa aqui no meio, nessa aqui você não tem nada, então o bezerro consegue entrar lá por curiosidade, e sempre é bom, pessoal, deixar o creep feeding, fazer uma estrutura dessa, próximo, a, onde a vaca permanece aí, fazendo a sua alimentação, por quê? Porque o bezerro, ele tem o dom de curiosidade, mas ele também quer segurança, não adianta você colocar o creep feeding lá do outro lado, porque ele vai ficar perto da vaca, e se a vaca não consegue entrar lá, a vaca não vai pra lá, ela não tem interesse naquilo lá, né, então deixa aqui que o bezerro vê, opa, a vaca, a vaca está ali do lado, não custa nada, eu vou brincar aqui um pouquinho, ele vai lá pesquisar, ele vai lá observar, vai vir, encherido lá, e vai identificar que tem ali uma alimentação suplementar, né, então seja, você tem que tornar esse animal que está sob aleitamento, um ruminante funcional, quanto menos tempo fizer isso, melhor para a produção, tá, então coloca ali em torno de um alimento concentrado, seja de grãos e tudo mais, de 2, 2,5 kg por animal por dia, tá, animal que eu digo aqui, bezerro, tá bom, manter aleitamento, e logicamente, uma boa pastagem, tá, propriedades com cruzamento industrial, no caso, o bezerro tem mais necessidade ainda, e a vaca, principalmente, com menos leite, né, então é preciso aí, você ter, é, uma, muitas vezes, você tem uma exigência muito grande do bezerro, que a vaca não consegue suprir, então as vacas primil, geralmente, produzem menos leite, as vacas multíperas, mais leite, né, que aí, produz de animais mais super precoces, então você tem que fazer a suplementação em decorrência disso, tá, o leite, você pode ter viabilidade ou não do uso, isso vai fazer um diferencial dependendo da habilidade materna da vaca também, então o resultado, você vai ter o que, o desmame de crias mais pesadas, né, utilizando o creep feeding, isso vai estar associado ao peso, ao abate também, tá, então, olha lá o que eu falei, próximo ao parador, né, maior do adulto, onde a vaca para, né, próximo, colocar junto ao coxo de sal, né, a cria tem que ficar mais próxima, uma vaca fica menos estressada, sabendo de a cria, esse aqui já seria um creep, né, um creep, é, móvel, né, tem carrinhos aí, tudo mais, faz a grade, né, e coloca o creep móvel aí também, então, qual que é a dieta? Uma dieta que tem uma alta concentração de energia e proteína, né, então, além da suplementação mineral, então, geralmente faz, né, que seria a quireira aí, o milho moído, tá, com suplementação de cálcio, fósforo, vitaminas, e alguns probióticos já, para melhorar a atividade ruminal do animal, atividade intestinal também, para quando ele for passar diretamente para o volumoso, para tornar realmente o ruminante funcional, né, a utilização do rumen, esse rumen já está prontinho ali, pronto para ele ser, é, ver, né, ter a sua função como ruminante, tá, aqui são vários tipos de creep feeding, né, móvel aí, coloca o blue trator, você tem outro que é feito, que é montado com coxo mesmo, né, aqui, ó, corta-se, os galõeszões ali, faz o coxo, mas aqui está muito alto até, faz um pouquinho mais baixo, né, esse já coberto, ideal que seja coberto, tá, gente, pela questão também do sal, pela questão também do milho, porque se chove, né, vira aí uma bagunça, uma patiosta aí feia, tá bom, e você tem uma outra forma, tá, que também do creep feeding, que seria uma evolução do creep feeding, que é o creep grazing, que nada mais é do que você ter um piquete, né, específico para o bezerro, que só ele tem acesso, para ele ter contato com uma nova, tipo de volumoso, então é o piquete dentro do pasto, então aqui, uma linha, tá, onde, uma cerca, aí onde os bezerros conseguem passar para o outro lado, e as vacas não, né, então isso é um bom costume, por quê? Porque a vaca e o bezerro, podem, vão estar pastando próximos, né, então diminui o estresse de ambos, não tem uma apartação muito drástica, né, e o animal consegue se adaptar mais facilmente, a questão do volumoso, tá, mas não tem também o creep feeding, beleza, o manejo que ainda pode estar associado a cria, isso é uma prática rotineira, mas dependendo da raça, né, escolhida, é discorna, né, então de 7 a 21 dias, eu tenho o nascimento aí do botão do chifre, e ele pode ter que ser retirado, né, ou raspado, ou queimado, né, tem uma pasta, que é a pasta discornante, que ela vai ressecando, ela vai retirar essa queratina, e isso vai ter, ou tem o discornador, tá, que você faz a utilização aí, né, o queima, você tem aí, ó, né, o botão, do botão do chifre, faz a queima, e logicamente você tira toda essa célula da camada basal aqui, que vai ter o nascimento de um novo chifre, retira ele, tá, geralmente se faz isso em uso, né, de touros mochos no cruzamento, então você tem o que a gente chama de discorna genética, porque é uma característica de alta dominância, então mais associada ao touro do que a vaca, tá, então, a identificação, né, você faz de várias formas, daí você faz também, além da discorna, você faz a tatuagem, né, põe um picote na orelha, que geralmente não é feito, mas geralmente é colocação de brinco, né, ou marcação a fogo, dependendo aí do animal, tá, então identificação da propriedade, põe uma marca da fazenda, não prende marcação a chão a fogo, tá, na brasa aí, tatuagem, não tanto, mas geralmente é brinco e marcação a fogo, né, e faz após a desmamba, pessoal, não vai fazer colocação de brinco e marcação de fogo, durante a desmamba, o aleitamento, por quê? Você vai gerar estresse para o animal, enquanto mama, né, ele está junto com a mãe, então a marca dele, o ódio, é a mãe, ele vai estar do lado ali, então você sabe qual que é o animal, depois você faz o registro, depois você brinca ele, tá, tem a questão da rastreadibilidade, antigo aí o CISBOV, né, então tá, entra aí nos temas, principalmente, essa rastreadibilidade está associada mais agora aos programas de registro da Secretaria de Agricultura, né, que geralmente é online, então você põe lá, geralmente é feita uma atualização cadastral, e a cada etapa de vacinação, né, que você tem, obrigatório, então, faz a vacinação, você já faz a atualização do rebanho, quantos nascidos teve, né, ah, teve tantos nascidos, o registro específico, né, dessa vacada, você não precisa ter um número específico nesses secretarias, geralmente de reprodutores, para os centros de genética, aí sim precisa no registro, tá, outro ponto principal, que aí terminando, gente, o par de cria, que seria desmama, né, então o desmama é o momento mais estressante, tanto para a vaca, quanto também para o bezerro, né, que é o momento da apartação, e a forma como o bezerro é apartado da vaca, é o que diz, é o que vai determinar como que vai ser essa desmama, que pode ser de várias formas, tá, então um bezerro desmamado, ele tende a ter o menor peso, e a sensibilidade da doença, em decorrência do estresse, tá, então envolve, muitas vezes, o aspecto nutricional, você não vai desmamar um bezerro, que ainda não tem um escório corporal adequado, para aquela idade, né, você tem que estar desmamando bezerros, com peso adequado, com escório corporal, com estado corporal adequado, tá, então o aspecto nutricional, se a gente for ver, se ele tiver acesso a leite, né, se for só 7 meses, mais creeper e pasto, né, já é muito bom, então o pasto, ele tem que estar perfeito, né, um pasto top aí, para ele entrar no processo de desmame, né, o pasto adubado, que tem um bom, a área foliar, né, principalmente mais alongada, para facilitar a apreensão, da capineira, né, e sejam mais isolados, acessíveis, com água de alta qualidade, muitos, né, a gente nem lembra, opa, cadê a água de bebida, cadê a água aqui para o bicho, né, a hora que vê, ele só vai ter lá, um coxo de água, que o bezerro, né, que a vaca tem que andar, não sei quantos lá, ele não vai tomar água adequadamente, então tem que se atentar a isso também, trazer mais perto, maior quantidade também, tá, se esse bezerro vai ser desmamado no período seco, né, vai ter que experimentar esse bezerro, né, não vai deixar ele só num pasto mais seco, por quê, né, matéria seca, toda a questão também de volumoso, vai estar muito abaixo do ideal, esse animal não vai ter o desenvolvimento correto aí, durante a recria, tá, o desempenho, quando é animal jovem, tem muito ansiado de idade adulta, então o peso ou desmame, vai refletir no peso ou abate, tá, outra questão envolve o psicológico do animal, né, já que a separação, a apartação, aí, gera um estresse, então, a questão da divisão de lotes, né, a corrente de cada estação de monta, então faz o manejo conjunto, esse animal, ele vai se sentir menos sozinho, tem estresse dado que os outros animais estão na mesma situação, e vai gerar uma outra interação social, que ele já estava acostumado, junto com as vacas, com bezerro a pé, já estavam no mesmo rebanho, então, não vai ser tão diferenciado, tá, e quais são os métodos para desmama, você tem a apartação drástica, onde esse animal, ele vai ser vendido, né, a cria, que é a desmama no caminhão, praticamente, então leva as vacas, depois você tira, ali o bezerro, e, fim da história, tá, tem a tabuleta, né, que é colocada aí, como se fosse uma formiga, né, no nariz do animal, na nariz das narinas aqui, né, então coloca essa parte aqui, essas bolinhas de narina, e essas tabuletas, elas vêm com um monte de pregas, né, esses espinhos aqui, então, quando o animal, ele vai tentar mamar, a vaca, logicamente, isso aqui vai incomodar a vaca, e a vaca vai relutar, né, vai, não vai, deixar o bezerro mamar, traz muitos bons resultados, e o bezerro perde interesse, assim como a vaca, porque assimilam, a amamentação, a dor, qual que é o problema disso? Se for, dependendo do período, e estivermos, questão, esse animal, ele pode manter ainda, a percepção, dessa, dessa relação, da amamentação, a dor, para a próxima cria, o que é raro, mas pode acontecer também, tá, e o ideal, é que seja meia parede, uma separação física, onde esse animal, ele consiga ter aí, uma visualização da vaca, né, ele está mais perto, mas ao mesmo tempo separado, então aí vem com ótimos resultados, então você diminui muito, o animal caminhando atrás da vaca, sem se alimentar, você diminui muito a vocalização, né, na questão dos mugidos, do estresse do animal, e se aumenta o tempo de pastagem, esse animal, consequentemente, vai tendo maior ganho de peso, então isso faz com que seja, uma maneira mais, menos estressante, mais produtiva, tá, para a questão do desmano, e aqui estou mostrando, né, a separação aí, meia parede, do bezerro com a vacada, tá, é muito mais fácil, eles vão estar em passos mais próximos, né, geralmente aí, ó, que lote homogêneo aqui, que a gente está vendo, a bezerrada lá, tá, então bastante importante é isso, tá bom pessoal, então hoje, a gente fica por aqui, a próxima aula a gente vai falar de recria e terminação, tá, na questão de manejo até pré-abate, falar um pouquinho disso, fica para a próxima semana, tá bom, obrigado e bons estudos.